Fala galera, tudo bem com vocês? Nesse vídeo aqui eu vou falar para vocês 3 simples passos para você fazer um excelente planejamento financeiro e que você seja capaz de viver de renda na hora que você aposentar. Meu nome é Henrique Stewart, eu sou especialista em investimentos pela Ambima e se você quer saber todos os 3 simples passos para você viver de renda na hora que aposentar, ter uma renda passiva capaz de cobrir todas as suas despesas, fica comigo até o final desse vídeo que você vai ficar sabendo do passo a passo, fechou? E se você já gostou dessa ideia, deixa seu like aqui de uma vez, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação para o YouTube entender que você gostou desse conteúdo e me ajudar a levá-lo para mais gente. Sem mais delongas, vamos aqui para os 3 simples passos que a gente precisa para fazer esse planejamento financeiro. O primeiro deles é construir uma reserva de emergência. Vocês já devem estar cansados de saber o que é uma reserva de emergência, mas para quem não sabe, reserva de emergência é aquele dinheiro que você vai estar guardado ali quase que debaixo do colchão, que é para quando você precisar, tiver qualquer necessidade, você tem o dinheiro ali com liquidez, sem risco nenhum, para você resgatar ali na hora. E na hora que eu falo aquele dinheiro debaixo do colchão, é só para você entender, você não vai deixar o dinheiro debaixo do colchão, porque isso você vai perder dinheiro para inflação. Você tem que deixar o seu investimento da reserva de emergência num título com altíssima liquidez e baixo risco, como, por exemplo, o Tesouro Selic. É o mais tradicional de todos e nele não tem erro. É o mais simples, não precisa preocupar e querer uma rentabilidade um pouquinho maior, que como vai ser um valor um pouquinho menor, essa pequena mudança de rentabilidade não vai fazer um efeito muito grande. E como criar essa reserva de emergência? Basicamente, você precisa investir de 6 a 12 meses do seu custo de vida mensal no Tesouro Selic ou em um fundo DI pós-fixado. Então, imagina que você ganha 5 mil reais por mês e gasta 4 mil reais por mês, você guarda 20% da sua renda e investe, então o seu custo de vida é os 4 mil. Para você fazer sua reserva de emergência, você vai precisar pegar os 4 mil e multiplicar por 6 a 12 vezes. Então, você teria ali de 24 a 48 mil investidos no Tesouro Selic ou nesse fundo DI pós-fixado com liquidez diária. E aí, você vai ter esse dinheiro aí com liquidez diária para caso aconteça qualquer problema. Se você precisou pagar o seguro do carro, teve um acidente, precisou ir no médico, qualquer coisa que não estava previsto no seu orçamento, você vai ter esse dinheiro no Tesouro Selic ou no fundo na hora que você quiser. No Tesouro Selic, você teria o dinheiro na sua conta no dia seguinte. A liquidez é no D mais 1, mas é uma liquidez altíssima, não tem por que preocupar com isso. É uma excelente alternativa. O segundo passo para você conseguir construir esse planejamento financeiro é você ganhar mais. E basicamente, existem duas simples formas de fazer isso. O primeiro delas é você investir em conhecimento. Alguém já falou muito tempo atrás que o investimento em conhecimento é aquele que gera os maiores juros. Então, se você começar a fazer cursos, fazer uma pós-graduação, ler muitos livros, se especializar naquela área que você tem interesse, você vai começar a valer mais, sua hora vai valer mais, seu salário vai aumentar. E a outra forma de você ganhar mais é você fazer renda extra. Você pode ter várias fontes de renda extra. Pode ter uma, duas, três, quanto mais melhor, para você conseguir aumentar a sua capacidade de aportes mensais. E se você quer que eu fale de renda extra em algum vídeo aqui no futuro, deixe aqui nos comentários para eu ficar sabendo. O terceiro passo, então, é você investir para a sua liberdade financeira de fato. Basicamente, você precisa investir de forma para acumular patrimônio, gerar esse capital que vai ser suficiente para pagar suas despesas mensais na hora que você estiver aposentado. Para isso, existem duas formas de você calcular qual que deve ser esse patrimônio. Existe uma conta simples que dá uma aproximação, que é basicamente você pegar o seu custo de vida que você deseja ter na aposentadoria e multiplicar por 300. Então, se você deseja ter um custo de vida de 8 mil reais, é só multiplicar por 300 e daria 2 milhões de reais de patrimônio acumulado para você conseguir viver de renda e só os juros do seu investimento serem capazes de pagar o seu custo de vida. E a segunda forma de você fazer esse cálculo é nesse primeiro link aqui que eu vou deixar na descrição de uma planilha que você coloca todos os dados de acordo com a sua realidade e consegue saber exatamente quando você vai precisar na sua aposentadoria para conseguir viver para o resto da sua vida sem precisar trabalhar. E o mais importante aqui disso tudo, galera, é vocês saberem que não é difícil fazer isso. Igual eu falei, se você quer ter uma renda de 8 mil e precisa ter um patrimônio de 2 milhões e 400, não é difícil você acumular um patrimônio de 2 milhões e 400. Só é demorado, uma hora sempre chega, é só você ter paciência e disciplina, aumentar cada vez mais os seus aportes que você vai chegar lá. Eu tenho certeza. Então, resumindo aqui, os 3 passos que você precisa para fazer um bom planejamento financeiro. O primeiro deles é você fazer uma reserva de emergência para caso aconteça algum problema. Você tem esse dinheiro para não precisar pegar alguma dívida, cheque especial, cartão de crédito, qualquer coisa que seja. O segundo passo é você buscar ganhar mais, se especializar, fazer renda extra. E o terceiro passo é você investir de fato para a sua aposentadoria. Existem diversos investimentos que você tem para fazer isso. Podem ser em ações, fundos imobiliários, tesouro direto, fundos de ações, qualquer tipo de investimento. Existem inúmeras opções que são de muita boa qualidade. Se você tiver qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários que eu te respondo. Ou então me chama lá no Instagram. Vou deixar o link aqui na descrição também. E já deixa seu like, se inscreve no canal que vai ter muito mais vídeo vindo por aí. Ativa os sininhos para não perder nada. Nada e te vejo no próximo vídeo. Meu nome é Henrique Stewart, esse é o HS Investimentos e bora enriquecer.